E as investigações sobre o mega assalto, a empresa de transporte de valores de Arassatuba, tem avançado cada vez mais. A polícia já consegue entender melhor como os bandidos pensavam e tem encontrado locais suspeitos, onde eles podem ter ficado aqui na região para planejar toda a ação. Vamos acompanhar. O assalto foi a uma hora da madrugada de segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. Horário que a polícia já sabe, não foi escolhido por acaso pelos bandidos. Eles queriam evitar mais confronto, mais morte de pessoas da população, com certeza. Porque se faz antes, tem muito mais movimento na rua, duas mulheres ficaram feridas, porque chegaram próximo de locais. Poderia ser muito mais, se fosse mais cedo. Mas também coincidiu com o recolhimento da força tática no quartel. A quadrilha explodiu a empresa de transporte de valores e a quantidade de dinheiro levada ainda não foi divulgada. Os bandidos tinham dinamites de sobra para assaltar o local. Essa imagem de circuito de segurança, exibida com exclusividade um dia depois do crime pelo SBT Interior, mostra o caminhão com explosivos chegando até a empresa. Para que tudo desse certo, os bandidos planejaram com muita antecedência. Por isso, a polícia tem chegado até possíveis ranchos na região, onde os criminosos possam ter ficado por pelo menos um mês. Nossa equipe visitou um desses locais que fica a 50 quilômetros de Aracatuba. A perícia já esteve aqui e não encontrou nada suspeito. Até agora, a rotina do grupo, que ficou no local por quase 20 dias, bate com a cronologia do assalto. Homens suspeitos alugaram o rancho que fica às margens do Rio Tietê no início do mês, pagaram tudo adiantado, cerca de 3 mil reais, e disseram que deixariam o local exatamente hoje, quarta-feira. No período em que estiveram aqui, não chamaram a atenção dos vizinhos em nenhum momento. Mas no último domingo, horas antes do assalto, a movimentação foi diferente. O grupo manteve uma rotina discreta no local. Aqui na cozinha, a gente vê que eles até cozinhavam, aqui tem uma panela com arroz, uma panela que foi feita fritura, mas ao mesmo tempo tentavam manter tudo organizado, lavavam a louça, para que os responsáveis pela limpeza da casa não viessem fazer esse serviço e desconfiassem de algo. Eu acredito que eles escondiam, não vou dizer um armamento, alguma coisa, mas eles não deixavam a gente vir para a gente não estar percebendo alguma coisa, ou ver alguma coisa que eles teriam aí, ou escutar alguma conversa deles, alguma coisa assim. A polícia tem investigado esses locais por causa da facilidade na hora de fechar o aluguel. Com certeza não ficaram num lugar só também, porque era muita gente, então alguns ficaram num local, outros em outro. Então nós estamos vendo alguns imóveis, mas não tenho certeza de nenhum. Simplesmente assim, locais onde pessoas de fora ficaram nesse período, um pouco antes do roubo, um mês, 15 dias, 10 dias, e desocuparam mais ou menos na época dos fatos. Bom, no SBT Interior, segunda edição, a gente mostra novas imagens exclusivas da ação dos bandidos. Então não perca a partir das 7h20 da noite.